A Doutrina da Trindade Em outras religiões, você não vai ver a Doutrina da Trindade em outras religiões da forma como o cristianismo enxerga essa doutrina, então é uma doutrina distinta do cristianismo, então se nós distorcermos essa doutrina ou tivermos um pensamento equivocado a respeito dela, isso revela que nós também distorcemos e temos um pensamento equivocado de quem Deus é de fato. E talvez até criarmos um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus da Escritura, então é de suma importância entendermos essa doutrina e se relacionarmos com ela de forma bíblica e fiel às Sagradas Escrituras. Então, eu queria falar um pouco da Trindade com vocês, da doutrina da Trindade, porque a Trindade não se explica, porque nós estamos falando de Deus, nós podemos falar algumas coisas aqui que Deus revelou nas Sagradas Escrituras, mas a eternidade ainda será pouco para conhecermos esse Deus tão imenso, imensurável, mas a doutrina da Trindade nós podemos explicar, e é isso que eu vou fazer aqui, explicar a doutrina da Trindade, como ela é organizada para explicar o ser de Deus. Então, observe, se nós formos trazer aqui uma definição breve sobre a doutrina da Trindade, nós poderíamos falar como Wayne Gruden falou, na sua Teologia Sistemática, e eu concordo com ele, que Deus existe eternamente como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cada uma dessas pessoas são plenamente Deus, e ele termina a sua definição dizendo, mas só há um Deus. Então, Deus existe eternamente em três pessoas, cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, e só há um Deus. Então, talvez você agora ficou um pouco confuso, mas vamos explicar, fique até o final desse vídeo, com certeza você vai chegar ao entendimento bíblico. Então, observe, pegando essa definição, vamos deixar mais detalhada. Primeira coisa que nós devemos entender, as Sagradas Escrituras nos afirmam claramente que há um só Deus. Está lá em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, onde Deus diz, ouve Israel, há somente um Senhor, há somente um Deus. Então, essa é a verdade que a Escritura traz. Não existe outro Deus. As Escrituras vão falar de outros Deuses, mas no sentido de que são invenções humanas. Mas só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Mas quando nós analisamos o Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, de uma forma indireta, nos mostra que no Ser de Deus, desse único Deus, existe uma pluralidade de pessoas, que mais na frente nós vamos ver no Novo Testamento, que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas nessas passagens do Antigo, eles não mostram quantas pessoas existem no Ser de Deus. Mas quando nós vemos toda a revelação do Antigo e Novo, nós vemos que é o Pai, o Filho e o Espírito. Então, observe, há só um Deus, mas o Ser de Deus é um ser plural, do Pai, do Filho e do Espírito. E aí nós analisamos Gênesis 1, 26, que é uma das passagens onde a Escritura vai dizer que Deus ali lhe fala no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 3, 22, quando o homem peca, Deus fala também no plural, o homem agora é como um de nós. Gênesis 11, 7, ali na construção da torre de papel, Deus também fala no plural, desçamos e ali confundamos as suas línguas. Isaías 6, 8, Deus também fala no plural, a quem viarei, quem há de ir por nós? Então, ainda que essas passagens não sejam claras, porque a revelação de Deus é progressiva, mas elas apontam indiretamente para o fato de que no Ser de Deus existe uma pluralidade. Então, Deus existe eternamente como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Há um só Deus, mas Ele existe como três pessoas. Então, se nós negarmos essa primeira verdade, que há um só Deus, nós caímos em uma heresia chamada o triteísmo. Então, essa heresia já foi combatida onde dizia que eram três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas isso é uma heresia, não existe três deuses. A Escritura afirma que existe apenas um Deus, que existe eternamente em três pessoas. Mas é um só Deus. E aí, quando nós analisamos o segundo fato, que a Escritura diz que cada pessoa da trindade é plenamente divina, é plenamente Deus. Nós vemos aí o Pai, nós não vamos falar porque é inquestionável, ninguém questiona a divindade do Pai, que Ele é Deus. Mas o questionamento, os questionamentos que surgiram foi com a pessoa do Filho e do Espírito. Então, a Escritura vai mostrar de forma direta e clara que Jesus Cristo é plenamente divino, é plenamente Deus. Se você analisar em Romanos 9, versículo 5, o texto é claro. Vai dizer que, segundo a descendência humana dos patriarcas, ali traçando a descendência de Jesus, humana, mostrando a sua plena humanidade. Mas o texto, ali, de Romanos 9, 5, continua. Ele é Deus. Texto claro, afirmando que Jesus é Deus. E nós temos outros textos, se você quiser acompanhar, Isaías 7, 14, João 20, 28, Tito 2, 13, João 10, 30 ao 33, Atos 20, 28, 1 João 5, 20, Isaías 9, 6. São todos textos que afirmam que Jesus é plenamente divino, plenamente Deus. A respeito do Espírito Santo, nós também temos passagens bíblicas que mostram que o Espírito tem atributos que só pertencem a Deus. E outras características, nós vemos lá em Atos 5, 3 ao 4, onde Pedro diz a Ananias Safira, vocês mentiram a Deus. E depois ele diz, vocês mentiram ao Espírito, ou seja, o Espírito e Deus na mente de Pedro. É a mesma coisa, porque o Espírito é Deus. Nós vemos em 1 Coríntios 3, 16, onde Paulo vai dizer que nós somos templos de Deus. E o Espírito habita em nós. Então, se nós somos templos de Deus, quem deve habitar em nós? E Paulo diz, o Espírito habita em vós, porque na mente de Paulo o Espírito Santo é o próprio Deus. E nós temos outras passagens, Salmo 139, versículo 7 ao 8, 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, que mostram alguns atributos como onisciência e também onipresença, que são atributos que pertencem a Deus. Mas a Escritura atribui esses atributos também ao Espírito Santo. Então, cada pessoa da trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, são cada uma delas plenamente Deus, plenamente divinas. E quando nós negamos que alguma delas não é plenamente Deus, nós também podemos chegar a uma heresia e colocar em xeca a nossa salvação. Por exemplo, já foi combatida a heresia do arianismo, que negava que Jesus é Deus. Já foi combatida também a heresia do pneumatoquianismo, que negava que o Espírito Santo era plenamente Deus e tinha personalidade. Então, se nós negarmos que Jesus, o Espírito Santo, é plenamente Deus, nós colocamos em xeca a nossa salvação. Nós construímos uma heresia e se nacionamos com um Deus, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E nós chegamos aí ao terceiro tópico. Cada uma das pessoas da trindade são distintas. E nós vemos algumas passagens. A principal é a do batismo. O Deus Pai está falando, esse é meu filho amado, Jesus está sendo batizado e o Espírito desce em forma corpórea de pomba. Então, no mesmo local, os três estão ali e fazendo coisas distintas. O Pai fala, Jesus é batizado e o Espírito Santo está descendo à terra. Então, observe que são três pessoas distintas. E nós temos outras passagens que mostram essa distinção, como por exemplo, aqui, em 1 Pedro 1 e 2, Judas, versículo 20 e 21, João, capítulo 14, versículo 26 e tantas outras passagens que mostram essa distinção. Então, se nós também negarmos essa verdade, nós chegamos também a uma outra heresia chamada modalismo. Que diz que só existe um Deus e que ora Ele se apresenta como Pai, ora Ele se apresenta como Filho, ora Ele se apresenta como Espírito. É como se Deus usasse três máscaras. Uma hora Ele está com a máscara do Pai, uma hora Ele está com a máscara do Filho, outra hora Ele está com a máscara do Espírito. Isso é uma heresia chamada modalismo e também já foi combatida durante a história da igreja. Então, Deus não se apresenta como Pai, como Filho e Espírito. Não, são três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito, o Espírito não é o Filho. Então, é isso que nós devemos entender, porque é uma verdade das Sagradas Escrituras. Cada uma dessas verdades está alicerçada nas Sagradas Escrituras. Existe somente um Deus, no ser de Deus há uma pluralidade. Cada uma das pessoas são plenamente divinas, plenamente Deus, e cada uma das pessoas são distintas umas das outras. Tudo isso está comprovado nas Sagradas Escrituras, e isso é a doutrina da Trindade, certo? Então, Deus existe eternamente como três pessoas, onde cada uma dessas pessoas são distintas. E cada uma dessas pessoas são plenamente Deus, mas só existe um Deus. Esse é o mistério da doutrina da Trindade. Então, Deus é fantástico, nós devemos glorificá-lo, porque ele é grandioso, é imensurável. Então, que nós venhamos se relacionar com o Deus Trino, que nós venhamos adorar o Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito são dignos de adoração, de reverência, de temor, de glória, porque cada um são plenamente Deus. Então, a salvação é Trina. O Pai elege, o Pai predestina, o Pai adota. Nós vemos o Filho redimindo, espiando. Nós vemos o Filho perdoando, morrendo. Nós vemos o Espírito nos selando, o Espírito nos santificando, provocando em nós um novo nascimento, nos ajudando a perseverar. Então, a salvação também é Trina. Então, nós não podemos negar nenhuma dessas verdades anteriores, faladas aqui, expostas aqui, porque nós podemos cair em alguma heresia e colocar a nossa salvação em xeque. Então, que nós vamos ter o entendimento da doutrina e da trindade, se relacionar com esse Deus Trino, adorarmos ao Deus Trino, glorificarmos ao Deus Trino. Então, você é o nosso convidado para domingo, às quatro horas da tarde, celebrarmos e glorificarmos ao Deus Trino, e nos deleitarmos no Deus Trino da nossa salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, trazido esclarecimento. Claro, o nosso propósito aqui é trazer um vídeo exaustivo, mas trazer aqui os principais temas, versículos, para que possam lhe ajudar e dar uma compreensão melhor. Se tiver alguma dúvida, me procura, que nós vamos estar aí dando uma orientação um pouco mais profunda e mais detalhada. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês.